Chega uma hora em que o coração Não aguenta e perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquece alguém que já amou demais E eu igual um cara um beijo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Joga a vozinha, seu pau Vai Tassis no acordeão Tira uma hora em que o coração Não aguenta e perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquece alguém que já amou demais E eu igual um cara um beijo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Por que que eu caio na mesma cama? A salva de papo tá menino pra diga Isso é pegada de bater Olha o João Bob e o Gordinho tá na voz Pros corações apaixonados Pra tocar o coração Muito obrigado Esse é a36 porra Es que o O golpeo é Música 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 Skit! Skit! Skit!